Oi meu povo, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo gente, graças a Deus! Estamos aqui na nossa luta diária, aqui no sítio plantando, colhendo, e se a gente quer colher tem que plantar né gente? Por isso hoje eu vou fazer um vídeo do plantio até a colheita e eu vou plantar tomate hoje, sei que vocês gostam de acompanhar o crescimento da planta, as dicas que a gente dá, então hoje nós vamos plantar tomate, se você gosta desse tipo de vídeo então se inscreve no canal e ativa o sininho gente na notificação, é muito fácil, você vai clicar em inscreva-se, você já vai ficar inscrito e clica no sininho que tem aqui embaixo e marca em todas, que aí todas as notificações vai chegar para você e os meus vídeos são todo sábado, seis e meia da tarde, me acompanha gente também no Instagram, vou deixar aqui gente, que o cotidiano da gente aqui mesmo pessoal, aquilo que eu não coloco no canal eu coloco no Instagram, então me acompanha também no Instagram, bora para esse vídeo que agora nós vamos plantar e nesse vídeo ainda vamos colher! As minhas sementes de tomate pessoal, é do tomate lampião, é um que a gente gostou de plantar viu pessoal, nós vamos plantar aqui para chegar no inverno, porque geralmente no verão pessoal aqui dá muita praga e como a gente quer produzir da forma mais natural possível, então a gente produz no inverno que a incidência de praga vai ser bem menor viu, então tem muita chance de produzir a gente colher bastante tomate, então bora lá, estou usando aqui uma bandeja assim boa né, para sair umas mudinhas bem grande, substrato carolina que é um que a gente acha aqui na cidade, a semente eu falei para vocês que é do tomate lampião, vamos plantar um cada aqui, e aqui é molhar né, para poder nascer, para germinar, e mais ou menos uma semana, dez dias para germinar, lembrando pessoal que esse tomate aqui é o híbrido, porque ele tem resistência a mais pragas né, tem resistência a vários tipos de doenças, então não é uma semente muito barata. Música Música Nossas mudas já estão prontas para plantar gente, já está soltando a bandeja, está até passando a hora de plantar, Laureano está ali molhando as covinhas para a gente plantar, a primeira rega vai ser feita manual até a gente colocar irrigação, nós vamos plantar ela agora. Música 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 Gente vamos fazer a primeira amarração do nosso pé de tomate, já colocamos aqui bambu, e nós vamos amarrar conduzindo o pé de tomate por esse bambu, também pode ser feito pessoal com fitilho, você amarra logo o pé de tomate, e já amarra em cima para conduzir, mas como nós já temos aqui a embira de bananeira, e também já temos o bambu, estamos aproveitando nossos recursos. Música Música Pessoal, depois dos nossos tomates aqui já feitos com a capina, já está amarrado, agora chegou a hora de adubar com o adubo aqui, que é orgulhoso, Adubo mineral, esse adubo aqui foi comprado pessoal, é esterco de galinha mais potássio, olha só gente, porque o esterco de galinha gente, ele tem nitrogênio, e a planta vai absorver aos poucos, e o potássio gente, é porque já está começando a soltar uns cachinhos aqui, ali ó, vai soltar umas florzinhas de ar de tomate. O Lauriano está fazendo aqui gente, umas covinhas, para a gente poder adubar o nosso tomate agora, olha só como ele está bem bonito, alguns morreram, está faltando ali gente, aí no lugar onde morreu, foi plantada aqui vagem, para poder aproveitar já a envaração. Estamos aqui abrindo as covas né, covinha rasa, por cima, lá de cima do pé, para estar adubando, jogando o adubo vamos estar tampando, ele vai estar protegido se vir água para não levar, e aqui vai ter mais fácil absorção da planta aqui, por causa do desnível da terra, poderia estar abrindo lá de baixo aqui, mas só questão de desnível, eu poderia estar perdendo parte do meu adubo. Música Gente, finalmente chegou a hora de colher nosso tomate, aliás, vamos começar a colher nosso tomate e já está no final pessoal, porque dessa vez a produção aqui não foi tão boa, pegou época ruim, agora está pegando chuva e entrou praga aqui no nosso tomatal, aí nós vamos explicar para vocês aqui o que aconteceu, mas tem bastante tomate que dá para colher ainda, tá? Olha gente, tem até que uns tomatão grandão, ó, já estamos começando a colher aqui, o Laureano está aqui colhendo, E aí pessoal, beleza? Tem o nosso amigo lá, inscrito no canal gente, mas amigo da gente, o William, minha sogra também está colhendo do lado de lá, todo mundo aqui empenhado em colher tomate. Estamos aqui hoje colhendo o nosso tomate Lampião, um pouco meio decepcionado, mas vão dar alguns frutos ainda. Aqui tivemos um verão intenso, muito calor e pouca chuva, quando dá muito calor e pouca chuva, atrai muito inseto. E aqui pessoal, alguns pés foram atacados por trips, vocês podem ver aí esse tomate, uns dias atrás ele estava bem folhado, bem bonito. O que é que o trips faz? Ele vai botar um vírus, vai botar um vírus aqui no caule aqui, esse vírus aqui vai ficar, o tomate vai estar com o pé bonito, você nem vai perceber que está aí. De repente ele vai começar, as folhas ficar assim, ó, começar a amarelar, até o pé de tomate morrer inteiro. E o detalhe que é o vírus que está aqui, outro tipo de inseto, que não é o trips, um pulgão, uma mosca branca, vai picar aqui e vai transmitir para outras plantas. A safra aqui, a coisa não vai ser boa, eu já falei com vocês, mas olha o tamanho dos frutos. No início a gente começou até a arrancar os pés doentes para não ter essa transmissão. É para evitar a contaminação, só que, como eu te falei, alguns pés, o pé pode estar bonito ainda, saudável, mas a gente não sabe porque está contaminado. O tomate está bem saudável, isso não tem nada a ver com esse vírus que o trips colocou aí para contaminar a nossa saúde, não faz mal nenhum. E vamos escolher aqui o que tem. É muito tomate. O que você está achando de tomate aí, William? Uma delícia, viu? Já está provando o pé. Esse aqui é in natura, 100%. E detalhe pessoal, esse tomate lampião, apesar de eu não ter resistência a algumas pragas, você põe no inverno, você vai colher ele sem problema nenhum. E ele é muito, digamos assim, muito macio, muito suculento, muito saboroso. É um tomate bom. Só tive esse problema aqui com a questão de maniferação do inseto, mas é um tomate muito bom. O que você está achando? O que você está achando? O que você está achando? Se inscreva. Olha gente, colhi um pouco de brócolis, colhi manjericão e orégano, um pouco de pimentão e separar um pouco de tomate aqui maduro para poder fazer um molho de tomate. Vou picar aqui rapidinho, vou fazer um molho de tomate, já adiantando aqui, depois vocês vão ver aqui o que eu vou fazer. Quero fazer uma pizza hoje, mas bem diferente, bem fácil. Aqui desse tomate para fazer um molho, gente, só vou tirar a semente, vou botar no liquidificador e fazer bem normal, bem rapidinho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Eu vou lá. S o the E aí Gente, a nossa pizza está aqui Está cheirando um tanto Tive que até dar um galope ali do forno Para cá, porque a chuva caiu O forno ainda está sem cobertura Por enquanto, mas a pizza está aqui A gente vai comer agora Mas antes, gente, quero mandar um abração Para vocês, porque vocês sempre me Cobram esses abraços E o abraço de hoje vai para a Claudete O Zunga de Americana, São Paulo Um grande abraço também para o Reginaldo E a Marilisa de São Paulo Para o Carlos César E a Branca Para a Ana Aparecida de Goiânia Também um abraço para a Carla E o Carlos Alberto, Rio de Janeiro E para a Amanda de Belém do Pará Gente, muito obrigada pelo carinho De vocês, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau